Na última videoaula, você viu que quando a gente clicava na imagem, a gente clica em fechar, ele está apagando a imagem também na nossa galeria. E não é para fazer isso, né? Então vamos entender aí por que ele está fazendo isso. Não é isso? Vamos ver aqui. A função abrir box. Tirar esse console aqui. Vamos fazer o seguinte. O que acontece, pessoal, é que quando a gente está fazendo o seguinte, olha só. Quando a gente clica na imagem, que é esse momento aqui, eu estou mandando essa própria imagem que eu estou clicando, como por exemplo, essa aqui que eu estou clicando, eu estou mandando ela para a função abrir box. Aí ela recebeu essa imagem e estou jogando ela dentro do box. Então eu estou fazendo uma cópia dela, né? Só que no final é uma imagem só. Então no momento que eu venho aqui e fecho ela, que eu apago a HTML, que era ela, eu apago as duas. É como se fosse uma só. Exibida em dois lugares. Então como é que eu resolvo isso? Eu tenho que mandar simplesmente o URL dessa imagem. Ou melhor, eu posso mandar a imagem em si. Só que quando chegar aqui, eu não posso mandar essa imagem direto. Eu tenho que fazer uma cópia dessa imagem. Eu não posso mandar ela diretamente. Eu tenho que fazer uma cópia dela para que eu não fique preso a essa imagem. Então como é que eu faço isso? Aqui no Firebug, a gente vai abrir o nosso console. Olha só. Vou pegar uma imagem qualquer. Ponto. Vamos procurar aqui a propriedade que faz uma cópia. Existe essa propriedade que faz uma cópia. Olha só aqui. Clone Node. Quando eu faço Clone Node, eu faço uma cópia dessa imagem. Olha só. Ele me retorna uma outra imagem. Porém, é uma imagem diferente. Olha só. Tanto que eu passo o mouse e não marca ninguém. Tá vendo? Porque é uma cópia. Não é a imagem original. Se eu apertar aqui, ó. AP. Já marca. Tá vendo? Então essa cópia aqui é uma cópia dela. Não é a mesma. Então o que eu vou fazer? É fácil. É só pegar aqui, ó. Mandar um Clone Node. Dessa imagem. Pra que não aconteça o que tá acontecendo com a gente. E outra coisa. Vamos melhorar o CSS aqui. Quando alguém passar um mouse. Na galeria. Aqui, ó. Pra que a gente quer que fique com o cursor. Pointer. Não é isso? Pra que fique mais com cara de link. E... Quando eu passar o mouse por cima. A gente vai colocar aqui. Ou seja. A gente vai colocar uma borradinha. De um pixel. Solid Red. Ok. E aí vamos atualizar. Olha só. Quando eu passo o mouse. Quer dizer. MG Rover Volume Picks. Tá certo, né? Olha só. Vamos passar aqui. Agora vamos clicar. Então cliquei. Veio lá a imagem. Clicar em fechar. Olha só. Tá resolvido o meu problema agora. Olha só. Olha só que beleza, né? Muito bom, né? Pode falar. Tá aí a nossa... A nossa... Galeria. Agora a gente pode fazer melhorias nessa galeria, né? Como por exemplo. A gente... Dá uma arrumadinha naquele botão lá, né? Aquele botãozinho lá. Vamos lá no... Clicar aqui. Vamos abrir o Firebug. Então... O nosso... Box. Ele tá com o Position. Deixa eu ver se ele tem algum Position. Ele tem o Position Fixed. Vou pegar esse... Fechar. Mas antes eu tenho que pegar ele e colocar dentro. Do Box. Colocar ele dentro do Box. Agora sim. Vamos atualizar. Então... Agora a gente vai acessar. Clicar aqui na imagem. Ali tá o botãozinho fechar. Então a gente vai fazer uma nova regra. Que vai ser assim, ó. Galeria Button. Ou poderia ser... Já o botão fechar, né? Você que manda. Aí vamos fazer assim. Colocar uma borda nele. E um Pixel. Tá muito velhinho essa aí. Ahn... Green. Ahn... E vou... Pegar... Na verdade não é galeria. Na verdade é Box. Olha só. Colocar uma Color aqui de... De Green também. Colocar um Text. Fonte. Weight Board. E... Agora vamos colocar um Position. Absolute. Para que ele fique assim, ó. Em cima. Tá vendo? Mas eu vou colocar o que é que fique na ponta direita. Então... Right. Zero. Para que ele fique aqui no cantinho. Colocar... Right. 3... Pixels. 3 não. 10. Para que ele não fique tão em cima. E um Top. De 10 Pixels também. Vai ficar meio assim. Isso. E quando eu passar o Mouse em cima. Né? Isso aqui é só para... Vai também treinar um pouco do nosso CSS, né? Para vocês verem que o CSS é importante também. Background. Blue. Não sei. Blue. Color. White. Então quando eu passo o Mouse... Olha só. E aí daqui eu pego isso aqui. Eu venho no CSS. Procuro. Aqui ó. Né? Vou pegar só o que a gente fez. E vamos entrando no nosso arquivo. CSS. E olha só. Aí vamos criar o comentário, né? Botão do Box. Fechou. Vamos desligar aqui o Firebug. Atualizar a página. Clicou. Olha só. Você pode colocar o cursor pointer nele, né? Mas isso aí... É o de menos. Nesse caso aqui já não apareceu o nosso botãozinho de fechar, né? Problemas... De estilo. Olha só, né? Tem um problema que a gente tá tendo aqui agora. Porque ele tá apagando o nosso botão. Quando a gente... Quando a gente... Dá aqui ó. Nosso código. O... InHTML. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar imagens... Dentro... Da... Do nosso Box. Ao invés de apagar pelo HTML. Então vamos lá. Vamos clicar aqui em uma imagem pra poder abrir o Box. Então tá aqui ó. Esse é o nosso Box. Vamos expansionar ele aqui. Então a gente vai procurar... Get. Olha só. Vamos pegar aqui... Então a gente pode pegar aqui ó. Shield. A gente pode acessar o Filho. Antes... A gente vai ver... É... No próximo. Mas a gente vai ver aqui logo. Children. Olha só. Eu recebo o Button e o MG. Children. Item... Né? Que item que é esse? É... Item... 1. Não é isso? Vai ser sempre o item 1. Tá vendo? 0, 1 é um Array. 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 Olha só. Aí ele some. Ok? Então a gente pode fazer isso. No lugar do P é o Box. Né pessoal? Aí sim. Resolveu o problema. Vamos ver? Acredito que resolveu o problema. Então vamos lá. Olha só. Olha só. Perfeito, né? 100%. Então esse aí foi o nosso Box. Serveu pra gente treinar nosso CSS, nosso JavaScript, né? JavaScript gerado. Pra quem quiser ver linha por linha. Foi esse. Olha só. Você pode ir pausando a aula aí pra poder ver tudo. Eu acho que vai dar pra ler. Né? Dar um pouco mais de zoom pra você aí. E lembrando que esse código também tá na nossa... É... No nosso... Na pasta do curso. O HTML. Olha só. Pra esse HTML, pessoal. Muito simples. O CSS. Relativamente grandinho. Mas... Não tão grande. CSS também. CSS ficou... O JavaScript ficou menor... Do que o CSS. Pra falar a verdade. Tá? Então tá aí, ó. JavaScript puro. A gente conseguiu fazer uma aplicação bem bacaninha. Ok? E... E dá pra melhorar esse código? Eu vou deixar assim. E aí, ó. No futuro, quando o nosso cliente pedir... Pra adicionar mais fotos, é só... Aumentar aqui os elementos no Array. Simples assim, né? Olha só quanto código... Quanta coisa bacana que a gente fez. Um código muito simples. Não é isso? Então... Próxima aula. A gente continua com o nosso curso. Vamos fechar aqui com o nosso... Sofrer. Até a próxima aula, pessoal. Tchau. Tchau.